Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredo O ponto onde quer chegar Para você tocar uma versão de Bé de Balanço do Cazuza a gente precisa de cinco posições que vai ser o Mi com sétima o Lá o Si com sétima o Dó e o Lá menor Vamos tocar ela usando o ritmo pop que é baixo, baixo cima, cima baixo Nesse tempo aqui ó Mi com sétima Pronto Foi Novamente Baixo, baixo cima, cima baixo Baixo, baixo cima, cima baixo Baixo, baixo cima, cima baixo E a gente sempre faz um ritmo pop para cada acorde em laranja que for aparecendo na cifra Já nos acordes em azul A gente toca apenas duas batidas para baixo nos acordes em azul conforme essas duas setas na frente Combinado? Eu vou fazer ela inteira Prepara aí o Mi com sétima e você já toca comigo Vamos lá Ah, e só um detalhe Se você quiser baixar essa cifra Eu coloquei ela em uma outra plataforma junto com outras centenas de músicas Eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários Dá uma olhada lá Então, bora tocar a música Pronto Pronto Foi Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando em segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo dor Num paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Verte balanço, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas cara tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Donas das tuas salas Yeah! Pode seguir a tua estrela No teu brinquedo de estar Fantasiando em segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana Eu vejo dor Num paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Verte balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Verte balanço, por favor Me avise quando for a hora Me avise quando for a hora Valeu! Tchau! 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 Tchau!